Aaaaah! Temos o slide! Bom galera, estamos com o jogo salvo então. Chegamos aqui então no... Opa! Aqui! Sermon Caverns, pra baixo aqui. Tem mercador também, bandeirinha pra gente seguir. Já estamos com 51% dos mapas abertos. Tem pra cima, tem pra baixo, tem uma porrada de coisa. Então vambora, vamos ver o que vai dar aqui. Opa! Aqui pode cair? Tem uns espinhos aqui, acho que não. Ai caralho! É então, não pode. Hehehehehe. Então é... A hit serve. Então tá galera, deixa eu ver se tem alguma coisa pra comprar aqui. Daí com que mais eu volto. Bom galera, já comprei o que eu tinha que comprar aqui. E... Vambora. Bom, agora tem um monte de espinha aqui nessa merda. Vou ter que ficar esperto. Pra não ficar tomando espinha aqui. Já tem um ventinho na cara aqui. Pula. Pula. Ok, beleza. Ai... Cai ali, vai ser uma delícia. Ai carai. Pronto. Tan 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 tan. Ih galera, ih galera, ai. Ih galera. O foda assim né, o dust... O foda não, o bom né. O bom é isso e o ruim é isso também. O dust, ou o jogo né. Ele é bem rápido galera. Então, isso é legal pra parte de combate. Mas pra essas partes que você tem que ir meio com calma. Qualquer toquinho a mais que você dá, você já passa atropelando já. Porque não tem muito jeito não. Então tem que ficar meio esperto. Ai, já usei o item errado aqui ó. Deixa eu usar essas porcaria aqui que não cura mais nada mesmo. Só pra eu não morrer. Porque o último hit galera, você meio que tem que tomar dois. Ae. Ih. Ai caralho. Agora vai ficar bom. Ae. Agora ficou bom hein galera. Tá que pariu. Mas vamos lá. Desce. 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 Ah, slide não tem. Tem que ficar andando. Tem que ficar voltando todos os lugares de novo galera. Só por causa do slide. Que porcaria. Vem comigo. Ah. Morri. Porcaria. Ah. Eu vou de novo. Vai chegar aqui eu volto. Que bosta. Bom galera, chega aqui de novo. Opa. Uhul. Ah, errei. Olha a cabrinha. Grab. Boa. Uhul. Cabrinha é ovelhinha né. Hahaha. A gente botou isso no nosso inventório. Hahaha. Uhul. Sim. Por que? Hahaha. Aí galera. Tem uma aqui ó. A gente conseguiu coletar ela. Tá no nosso inventário. Tem que parar. Então beleza. Ah galera. Deixa eu só equipar um item que eu peguei aqui. Que eu comprei lá. Que eu esqueci. Aqui. Pronto. Nananana. Tá. Então achamos uma ovelhinha. Das que a gente precisa achar. Galera. Eu vou pra frente primeiro. Depois eu volto. Ih. Não vai ser bom não. Deixa eu pegar o negócio lá. Vamos pular aqui. Vamos pular aqui. Vamos pular aqui. Vem comigo meu amigo. Isso. Vem. Isso. Vem aqui embaixo. Oh. Caralho. Quase que eu caí. Vem. Não explode não. Você tem que chegar até lá no final. Isso. Ih carai. Ih carai. Onde que é? Explode no lugar errado. Porcaria. Onde que é? Onde que era o negócio? Pra cá? Ai caramba. Ali. Eu. Aqui eu ainda não subo né galera. Que pariu. Aqui eu não subo. Aqui aparentemente não dá pra ir. Deixa eu ver. É. Não dá. Aqui eu vou morrer. Então tá. Então. Não dá pra ir. Não dá pra vir. Cogumelo filho da mãe. Vamos descobrir onde que é pra usar aquele negócio lá. Ah. Porcaria. Ah. Morri de novo. Aí não galera. Porra. Vamos lá vai. Vamos voltar. Bom galera. Tô de volta aqui. Vamos lá. Um pouquinho antes de onde eu morri. Mas vamos ver se a gente vai com mais calma agora. Que vai dar certo isso aqui. É. Ai caralho. Eu vou ter que usar bastante cura aqui. Porque não vai ser muito fácil não galera. Ai 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 ai. Uh. Pronto. Passei. Tô poisonado. Bom. Pelo menos salvei. Já passei da primeira parte. Vamos pular aqui. Bom. Eu não descobri onde explodir aquele negócio. Mas eu acho que é naquela parte que tem que dar slide lá né. Pra cá não tem mais nada mesmo. Pra cá não tem mais nada. Pra cá volta. Vamos olhar o mapa. Uh. Isso. Não tem nada. Então é só o save. Bom galera. O bom do Dust é que ele é meio maldoso. Mas ele tem bastante save né. Então vamos lá. Bom. Aqui tem item pra pegar. Vamos ver se eu consigo achar onde tá. E vamos lá. Aqui. Ih. Tem um monte de bicho aqui. Dá pra subir aqui. Olha lá. Tem um slide ali também. Tem um amiguinho meio preso ali mano. Não. Que porcaria. Bom. Faz tempo que eu não encontro inimigo né galera. Ó. Outro slide ali. É. Não é à toa que eu vou pegar o slide né galera. Porque. Ah. Tem que ir pra lá. Deixa eu só ver o negócio aqui. Volta. 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 Desce. Pra cá não tem nada né. Pra cá não tem nada. É galera. Tá na hora de pegar o slide mesmo. Não tem jeito. Então. Vamo. Torcer pro boss não ser uma coisa muito chata com esses espinhos galera. Que uma porrada morre. É quase hit kill aqui o negócio. Um saco. Aqui ó. Dá pra ir pra cá. Vamos ver o negócio aqui. Pera aí. Não. Ali não. Aparentemente não dá pra chegar depois dos utentos. Se for o caso. Como tem bastante coisa que eu não consigo fazer aqui galera. Eu não vou ficar pulando igual um louco não. É. Mapa. Cheguei. Cheguei onde que era pra chegar. Vamos ver se eu acho o. Ah não. Opa. 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 Ai, 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 ai. Puc. Mó. Eu caí cara. Pula. Paciência. Agora que eu já caí tudo. Agora vai daqui mesmo. Vamos. 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 Contra o vento. Aê. Bom, tem um slide aqui Depois eu tenho que voltar Ah, pula Nada, eu não sei se era pra cair não, galera Tô tendo que subir tudo de novo Aê, boa, pula, pula Pula, pula Aê, voltei Achei o desafio, ah não, nova habilidade Aê Old S Ah Temos slide Aê, galera Boa, agora a gente consegue passar aqui Então Boa Vamos ver aqui, deu update na quest, então Aê, agora a gente consegue Com a nova habilidade A gente consegue continuar, galera Legal, então beleza Agora vamos ver o que a gente ficou pra trás aqui E vamos voltar pra cidade, né Agora só no slide, uhul Só no slide Agora, volta Volta Só que eu acho que agora dá pra voltar por cima aqui Vamos passar aqui Opa Vamos ver o que tem aqui Será que tem um quarto Ah Será que tem um lugar pra cortar caminho aqui? Vamos ver aqui Cai Ah Tem dois lugares pra ir Vamos ver pra cá Hum Ih Ih, galera Ih, não deu muito certo Ai, porcaria Vamos lá de novo Vamos Sobe Sobe Aí, slide Ah, tá Podia ter dado slide, slide aqui Não tem nada Então tá Vamos pra cá Pelo menos, tô muito feliz Que eu tenho a nova habilidade Agora só tá faltando conseguir grudar Naqueles negócios lá Que a gente consegue subir No resto dos lugares Que é, por enquanto As duas habilidades que a gente precisava Né, galera Vambora Vamos passar pra cá Aí Aí Aqui Desci Cai tudo O que eu faço com isso aqui? Ué Pra que que serve esse ganchinho aqui? Hum Bom, não dá pra dar slide no ar, galera E eu caí de novo Porcaria Bom, deixa eu tentar ver se eu subo ali Pera aí Ai, porcaria Ah, galera Era por aqui, ó Eu viajei, ó É Não é aqui que tem que sair, não Aqui Sai daqui Preciso de seis chaves pra abrir isso Caralho Tem Ah, errei Pera aí, meu amiguinho Eu vou salvar você Tem 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 Tom Tom Aê Salvei, meu amiguinho Boa 5% a mais de vida E aí, beleza, meu? Não fala nada? Bom, é isso, galera Consegui mais 5% de vida Pra cá não tem nada, né? Pra cá não tem nada Eu tinha caído pra trás ali, galera Agora eu caí pra frente Aí deu certo Eu saí aqui, ó Eu tava passando lotado Então, beleza Fizemos aqui Peguei o carinha Pra me ajudar Agora vamos voltar Então vamos voltando Puta, aqui é chato pra caralho, né? Vamos salvar Acho que voltar é mais chato Do que... Ah, sabia Do que... Ai Ô, porcaria Galera, isso aqui é muito chato Ai, tomei Ai, vou morrer Vou morrer Morri Ô, de novo Vamos lá, de novo, galera Vamos lá, de novo Pulei Ah Ô, tomei 200 Aê, foi Aê, foi Opa, opa Tudo bem Tomar e ficar não é problema O problema é voltar Ai, caralho A não ser que eu consiga sair do canto, né? Pronto Passamos da primeira parte, galera Passamos da primeira parte Agora vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Ah, agora dá pra fazer o slide daqui, né? Uou Pula, pula Aê Agora vou conseguir fazer o slide daqui Só vou pegar o negócio lá em cima Primeiro Vamos só fazer o seguinte Vamos recuperar a vida pra não morrer numa porrada, né? Porque vai aqui, né? Então Ah, não, 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 não Uh, quase Cadê o slide? Ah, é na tela de cima, né? Tô errando aqui É só a ovelhinha É na de cima Ué, então pra que serve essa porcaria? Galera, eu não vi Se alguém viu Eu passar por algum lugar Ai, caralho Que usa aquele negócio de explodir Coloca nos comentários aí Eu não vi Eu não vi onde que é Ah, porcaria Lugar chato Se vocês viram então Eu passar por algum lugar Que tem esse negócio aqui Vocês me avisem aí Que eu volto depois Eu não vi onde que é, não Ó, vamos passar Vamos passar aqui no slide Vamos ver se é pra usar aqui Aê Bom, peguei Peguei o stick do cara Boa Hitting stick Agora devolver pro cara Vamos lá Vamos voltar a devolver Vamos só ver o negócio Vou descer aqui Só pra testar É Não apareceu nada Na cabeça da 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 coisa Não apareceu nada, galera Então eu acho que não tem nada mesmo Então, vambora Ali é só pra você usar Se você quiser Não sei, de repente Então, vambora Ah Ah, vou morrer Sai, sai, sai Tá aí Cura, 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 cura Uh Ah, não, não, não Não joga de volta Não, não joga não Ai Passa, passa correto Ai, ai Ai, cai no espinho Pro Galera, tem que ser meio na ignorância mesmo Usa as curas Tem que ser Senão não vai Deixa eu Ah, não, esse aqui não Vou botar os franguinhos aqui Vai Pula pra cá Pula pra lá Pula pra cá Pula o espinho Pula o espinho Pula o espinho Tamo voltando Aê Ai, que lugar chato Uhul Agora é rapidinho Quase que eu caí aqui Ai, pula Boa Voltei, galera Voltei Agora vamos subir E vamos entregar o hitting stick Pra ver o que a gente ganha Opa Foi pro lado Ganhado Ai, ai Uh Sair daquele lugar chato Vamos ver Quantos mais lugares chatos tem, galera É, vamos aqui Vamos aqui Onde que era o tiozinho mesmo Tiozinho É aqui em cima, né Aê Completar a quest Vira Olha a lama Ganhou uma Mas Tic Você encontrou ele Agora eu posso Não Uou Pula Você não vai pegar Nesse lugar Em sua Condição Ele vai voltar A brigar, galera Aê 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 A owners Sleeper Aê 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 — Aê Aê Aá Tem que pegar quatro dedos de Trollk e trazer pra ele. Então tá bom, vamos ver. Será que a gente já tem esses quatro? Não, não tem. Então beleza, não tenho, galera. Então vambora. Vamos ver o que tem pra cá, já que aqui é um slide, vamos ver. Sermon Caverns de novo e tá pra cá. Agora por onde que continua? Se é pra cima ou pra baixo? Ah, pra resgatar a menina é aqui, né, galera? Então, peraí. Deixa eu ver o negócio das minhas quests. Quest principal, eu tenho que encontrar a Lady. Então, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou vir pra cá, eu vou pra cima. Eu vou continuar pra cima primeiro, porque a gente precisava dessa habilidade pra poder vir resgatar a mulherzinha. E então eu já continuo aqui. Deixa eu só dar uma geral aqui, ver se não tem mais nada na cidade, peraí. Aê, galera, achei aqui, ó, na cidade. Mais uma ovelhinha, só faltam oito. Tem uma que ficou pra trás, né, galera? Depois eu vou lá pegar ela. Então, aqui em cima da cidade aqui, ó, tem uma ovelhinha que ficou pra trás. E agora eu vou continuar. Então eu vou continuar pra cima ali, porque eu acho que não é pra onde a gente tem que, literalmente, continuar o jogo. Tem que trazer um negócio de explodir aqui, ó. Vamos ver se aqui em cima tem algum. Bom, aqui não tem nada. Será que aqui... Ah, peraí, vamos ver. Ih, tem bicho. Mostra. Subindo. Subindo. Será que aqui é só um mapa... Bom, aqui tem... Aê, ovelhinha, ovelhinha, ovelhinha. Peraí. Já era. Ai, tem um negócio ali. Temos com três ovelhas, galera. Opa. Três ovelhas. Aê. Trashurky. Boa. Agora vamos voltar. Ih, não vai dar. Ai, caramba. Pula. 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 Pra cá não tem nada. Pra cá também não. Olha que bonitinho. Voltamos. Ih. Aqui tem que quebrar. Cadê? Eu preciso de alguma coisa pra explodir essas coisas. E ninguém me dá. Será que eu vou ter alguma habilidade? Acho que não. Ah, meu filho. Já era. Bom, galera. Matei ele aqui. Vamos pra cá. Vamos ver se aqui... Ah, saí. Saí da Cirmal Card. E se eu quiser voltar agora pros outros lugares eu consigo. Boa. Então, beleza. Achei um lugar pra entrar e pra sair. Agora eu posso entrar pelos dois lados. Agora eu posso entrar tudo por aqui. Quanto por aqui. Isso é muito bom. Então eu vou entrar por aqui. Só que eu queria... É... Eu queria... Eu queria achar um jeito de explodir aquela porcaria lá e essa aqui. Bom, galera. Não achei ainda. Depois a gente procura. Vambora. Vamos continuar o jogo aqui. Desceu. Tal. Então eu vou pegar aqui e vambora. Vamos descer. Vamos passar aqui e vambora. Simão Caverns. Vamos continuar ela aqui e... Eu acho que pra cá será que tem mais daquelas porcaria? Ah, é desses grandão aqui que ele precisa, né? Tem que dar o parry, né? Nesses chatos aqui. Ah, errei. Ah, vai. Ah, eu morri. Ah, vai. Ah, vai. De novo. Tchau, tchau Tchau, tchau